Herman José Vaz subir ao palco do Coliseu dos Requeios, em Lisboa. O concerto está marcado para 12 de abril e é o primeiro do humorista na mítica Sala Alfacinha em nome próprio. Em entrevista a Manuel Luiz Gocha, emitida esta terça-feira no Você na TV, da TVI, o apresentador da RTP recordou momentos marcantes das últimas décadas, especialmente os mais recentes 10 anos gloriosos de concertos, que, diz, lhe devolverão a felicidade e o orgulho artístico. Este espetáculo é uma feliz comemoração por estar numa fase tão simpática, diz o anfitrião do Colchocra por casa com Herman José, da RTP1, assumindo que gostava de ver o pai, que morreu em 1999, na primeira fila do Coliseu. A partir de certa altura da carreira de Herman, ele passou a ser crítico do meu trabalho, recordou. Leia ainda. Herman José lamenta o que não fez por Zé do Pipo. Quem eram os censores de então? A crítica e a censura nunca abandonaram Herman, que admitiu ter sofrido muito. Um dos episódios mais polémicos aconteceu em 1988, a quando deu emissão do programa Humor de Perdição. Nessa altura, a emissão foi cortada à meio de uma embevista à personagem da Rainha Santa Isabel. No momento seguinte, José Rodrigues dos Santos anunciava que o formato seria cancelado. Quem eram os censores de então? Quis saber, Gorcha. Eu estava rodeado de todos os lados. Seria uma conversa que duraria uma hora e teria consequências absolutamente nifestas. Uma boa conversa para daqui a 10 anos. Provavelmente, grande parte deles estará com tudo no nariz e aí já se pode falar. Atenou. Hoje há censura? Claro que sinto isso. Sou o meu próprio censor. Sou muito cruel comigo próprio sobre o passado. Diz ainda a arrepender-se de imensas coisas, sobretudo de ter confiado em pessoas que são vírus. Não entendo quem diz que faria tudo igual. Afirma ainda. Finalmente tem um público que merece ser reinventado na sua página de Instagram, onde dá rosto a várias personagens de humor. Herman José Frizzot ter sido sempre um homem à frente do seu tempo. Vivi terrivelmente isolado na minha suposta modernidade? Confessou. Lembrando a mesma época. Vou ser imodesto. Dá-me a sensação que os tempos chegaram ao meu nível. Finalmente tem um público e os utensílios tecnológicos que mereço. Atinou. E será que o humor tem limites? Tem, consoante um sítio onde estou. Neste espetáculo no colisou há poucos limites. Por isso é que ele não pode ser televisionado? Disse ainda. Revelando que a declina a oferta da RTP para gravar o concerto. Corta-me a criatividade. Há coisas que não se podem dizer, que passam a ser ofensas se passarem em televisão, explicou. Espera-te? Manuel Luís Gocha Assume. Estou na posição de que ele vou que o da Cristina aos 90 anos em cima de um palco. O passado é passado e Herman José não coloca a hipótese de se retirar. O verdadeiro artista, como é chamado, vê-se aos 90 em cima de um palco, a cantar. O facto de termos um passado ótimo não é atestado nenhum. Temos de provar coisas todos os dias. Refere ainda a Manuel Luís Gocha. Sou como tu, acho que o nosso Monteverse ainda está por chegar, aponta. Ana Filipe Silveira, Reprodução Redes Sociais Tchau, tchau.